Rodriguinho rompe a amizade de 35 anos com o pagodeiro Salgadinho por críticas. O pagodeiro não gostou do ex-vocalista do Catinguelê criticá-lo nas redes sociais durante sua passagem pelo BBB24. Fogo no parquinho também fora do BBB24. Quase uma semana após ser eliminado com 78,23% dos votos, Rodriguinho resolveu fazer uma limpa no Instagram e nas amizades. O pagodeiro rompeu a amizade de mais de 35 anos com o Salgadinho. Após saber que o ex-vocalista do Catinguelê fez várias críticas a ele enquanto o cantor estava confinado no reality show. Rodriguinho deixou de seguir o amigo de anos no Instagram e não quer mais papo com ele. Em fevereiro, Bruna Amaral, mulher do ex-vocalista de Os Travessos, não gostou de ler comentários negativos de Salgadinho sobre o marido. A influenciadora chamou o pagodeiro de cara de pau. E os dois bateram boca nas redes sociais. E espero que respeite isso. Escreveu Salgadinho na ocasião. Eu realmente espero que você não tenha a cara de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de amigo do meu marido. Obrigada. Em meio à confusão, o pagodeiro, que torce pelo baiano Davi, disse que não ia mais se manifestar sobre o reality show e mandou um recado para a mulher de Rodriguinho. Espero que a esposa do Rodriguinho, que bloqueou os meus comentários para respondê-la, entenda que declaro apoio para quem é o bem entender. E espero que respeite isso. Escreveu Salgadinho na ocasião.